Vamos ao vivo com o Alfredo agora? Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, que chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo, você começa destacando o que? É com você. Olá, Ana. Vamos começar por sexta, que teve um acidente registrado ali na Avenida Advogado Rosário Congro, no bairro Jardim Primaveril, aonde uma dupla, um homem e uma mulher, acabaram feridos. Eles que estavam indo para o trabalho em uma moto CG 125 de cor vermelha, acabaram atravessando a Avenida Advogado Rosário Congro, em um trecho que é proibido, acabaram sendo atropelados por um carro e se lesionando. O homem de 23 anos acabou tendo uma fratura na perna esquerda e a mulher acabou tendo várias escoriações e um traumatismo craniano médio. Ela estava consciente, mas desorientada. Populares que passavam pelo local auxiliaram no atendimento a essa vítima até a chegada do SAMU. Alguns seguraram um pedaço de papelão, outros um sombreiro para poder amenizar o calorão que fazia no momento e a vítima sofreu com aquele asfalto quente. Um distribuidor de água e gás, que tem um depósito ali na frente, comovido com a situação, pediu para que algum dos funcionários pegasse uma caixa com água mineral e distribuísse tanto para as vítimas, para os socorristas, para os agentes de trânsito e também para os policiais militares que estavam ali envolvidos nesse salvamento. Duas unidades do SAMU estiveram no local. Na verdade, três. Uma brava, uma de suporte avançado, chegou primeiro. Em seguida, a outra foi para dar o primeiro atendimento até a chegada da Alfa, a unidade de suporte avançado. As vítimas foram levadas para o hospital auxiliadora. A polícia militar pegou as informações ali com todas as testemunhas e também com as partes envolvidas e o boletim de ocorrência por lesão corporal praticado sobre veículo automotor foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e o caso será investigado pela primeira delegacia. Diana, no sábado, no período da tarde, já no finalzinho da tarde, o bicho pegou ali na área da Vila Piloto. Um homem de 35 anos acabou sendo preso pela PRF após tentar fugir de uma abordagem dos policiais rodoviários federais que encontraram o homem andando fazendo zigue-zague com a motocicleta de Tumbr ali na rodovia BR-262, na alça de acesso para a ponte do Jupiá, sobre o rio Paraná. O homem desobedeceu a ordem de parada, empreendeu fuga dos policiais. Os mesmos tiveram que alcançá-lo aí numa perseguição pelo bairro Vila Piloto, aonde ele andou na contramão, subiu em calçada, e assim que ele conseguiu ser abordado pelos policiais rodoviários federais, o homem já havia descido cambaleando com cenários de embriaguez conforme os policiais colocaram no boletim de ocorrência. Foi feito o teste do bafómetro, o teste álcoolímetro, e aonde acusou que ele estava com 1,2 mililitros de álcool por ar expelido do pulmão, o que caracterizou embriaguez ao volante. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, aonde foi autuado em flagrante e foi estipulado uma fiança de R$ 1.230. Caso ele tenha pago ou pague, já consegue responder o processo de liberdade a partir dessa segunda-feira. Se não conseguir pagar em tempo, vai acabar sendo transferido para o presídio de segurança média, aonde vai aguardar pela audiência de custódia, e lá terá que pagar na fiança a multa de R$ 1.200, ou então cumprir pena provisória no sistema prisional. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de violência doméstica, posse de arma de fogo, que da meia-noite para cá, o que deu aí de denúncia de pessoal com arma de fogo na rua foi brincadeira, parecendo o Velho Oeste aqui em nossa cidade. E, Ana, daqui a pouco eu volto para cá.